Em busca do melhor zagueiro do FC Mobile, sim, ele é o Arego. Já deixa o like aí mano, se inscreve também, eu sei o qual de vocês é parceiro, e sempre deixa o like no vídeo, estou bare esses dias. Bom, eu ainda não peguei esse zagueiro, devido a minha preguiça de jogar todo dia, mas bora lá, falta bem pouco para pegar o inimigo do Alandinho. Uma coisa que eu vou fazer agora é jogar tudo certo, confia, mas o intuito desse vídeo é pegar o geral 90 na minha conta, será que vai dar certo? Comenta aí tropa. Antes, vamos coletar essa bagaça toda aqui, estou rico ainda, ganhando 5 mil coins, recompensa ótima. Acabamos liberando um pack, será que vem algo de bom? Vamos ver. Não sou muito confiante, mas vamos lá. Aí meu Deus, que frio na barriga, lembrei que o Sierra E7 não joga mais a Champions. Agora chegou o momento que o mundo não acreditou, a hora de pegar meu Arego. Isso só acontece uma vez na vida, o jogo sendo bonzinho com nós. Quem gostou dessa cartinha, comenta aí, deixa o like para ajudar o Rudiger a ficar bom. Cada like é um jogador bom que vir para nós. Eu gostei bastante das estatísticas dele, com uma velocidade de um louco. O único que parou a Alandinho, vulgo loirinha. Já vamos colocar o homi no elenco. Querem vídeo testando o Rudiger? Já deixa aí nos comentários que eu trago. Ele definitivamente virou o meu titular. O brabo já está no time. E o resultado foi esse. O que vocês acharam desse time? Deem uma nota nos comentários. E valeu por ter assistido.